No começo, existiam os MMOs. É fácil ver como eles eram um bom negócio. Em vez de coletar o seu dinheiro só na entrada, jogos como World of Warcraft cobram uma assinatura mensal. Em troca, você recebe constantes atualizações e novos conteúdos. Nos anos 2000, era quase impossível competir com os MMOs. A não ser que você fosse Halo. Por um tempo, Halo era o maior jogo da face da Terra. O que também não era lá muita surpresa. Ele tinha todo o suporte da maior empresa de software do mundo e o seu console, o Xbox 360, estava vendendo super bem. É claro que nada disso importaria se ele também não fosse simplesmente um jogo muito bom, com uma ótima história e, talvez mais importante ainda, com um modo online viciante. Mas aí, alguns eventos-chave aconteceram. A sua desenvolvedora, a Bungie, se cansou de fazer os mesmos jogos da mesma franquia. Uma desvantagem de ter o maior jogo do mundo é que você não tem muito espaço para experimentar e mudar a fórmula. Então, ela fechou um acordo para se tornar independente da Microsoft, mas, no processo, perdeu os direitos da série Halo. Em troca, a Bungie ficou com seus anos de experiência, com a liberdade de criar algo novo e algo que fosse realmente deles, e a maior fanbase do mundo, esperando ansiosamente para jogar o que quer que fosse que eles fariam em seguida. E foi aí que a Bungie decidiu assassinar os videogames. Quando Destiny foi lançado, a recepção não foi nada boa. Aquele era um jogo que claramente tinha saído do forno cedo demais. E a história que, em Halo, tinha cativado milhões de jogadores, aqui era um desastre. E, ainda assim, Destiny vendeu que nem água. Deixa eu te falar, logo de cara, o que foi que ele fez de tão revolucionário. Destiny pegou um modelo de negócios de MMO e fez ele funcionar em um FPS. Afinal, até aquele momento, essa ideia de serviço tinha funcionado, mas em nichos. Por mais populares que eles sejam, os MMOs e até jogos de esporte, como FIFA, onde você já tinha um sistema de monetização parecido, ainda são nichos. Ou você gosta desse tipo de jogo, ou não. Agora, um FPS? Um shooter? Né? Isso é quase sinônimo de videogames. Você pode não gostar de, sei lá, Counter-Strike, mas dificilmente você vai achar alguém que só não joga nenhum FPS de jeito nenhum. E isso não foi um mero acidente, não. No fantástico livro Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier, ele fala sobre como o jogo nasceu de duas ideias. Pra essa nova IP da Bungie em quase 10 anos, um dos designers queria fazer um MMO mais tradicional. Fantasia, medieval, em terceira pessoa. Esse jogo se chamaria Dragon Tavern. Já a outra ideia veio do cofundador da empresa. Pra ele, a Bungie tinha encontrado algo valioso demais em Halo. Ele queria continuar fazendo um FPS, mas que focasse mais naquela experiência multiplayer. A única falha de Halo, ele pensava, era ser muito linear. Você jogava a campanha principal, experienciava a história e aí o jogo acabava. Agora, nesse novo jogo, ele queria que os jogadores pudessem jogar as missões na ordem que eles quisessem, sozinhos ou com amigos. Ele queria um jogo que te desse infinitos motivos pra rejogar as suas missões infinitamente. E esse motivo seria... Bom, esse era o problema. Como você faz com que os jogadores queiram jogar o mesmo conteúdo pra sempre? Não era uma pergunta simples. Durante anos, Destiny ficou preso naquela fase de protótipo. Em um ponto, ele tinha uma estrutura mais parecida com a de Diablo. Em outro, ele parecia mais o que Overwatch seria um dia. É claro que a ideia do chefe foi a que saiu ganhando, mas qualquer coisa além daquela proposta inicial parecia impossível de ser definida. Quando Destiny foi revelado na E3 de 2013, com direito a demo de gameplay e tudo mais, os seus próprios desenvolvedores ainda não sabiam dizer exatamente do que era o jogo. Mas o pitch de elevador já devia estar sólido. A Band conseguiu fechar o que foi na época o maior acordo entre um estúdio e uma publisher. 500 milhões de dólares com a Activision. E o que foi decidido naquela sala de reuniões definiu o caminho da indústria pela próxima década. Destiny não seria só um jogo. O plano era lançar mais quatro sequências num período de 10 anos. E nos anos entre as sequências, expandia o jogo com DLCs pagas. Em outras palavras, eles não queriam ganhar dinheiro uma vez só. O que eles queriam era uma galinha dos ovos de ouro. Os videogames estão em perigo e só você pode salvá-los. Com os cursos online da patrocinadora desse vídeo, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. Pega o curso Game Designer e Desenvolvedor Unreal, onde não só você aprende a parte de como fazer um jogo com um pingo de identidade e criatividade, mas também como pôr ele em prática na indie mais usada do mundo. Os cursos da EBAC são feitos para te levar do zero ao profissional. E durante dois anos, você vai ter o acompanhamento de tutores nas aulas, tirando dúvidas, corrigindo exercícios e até te ajudando a elaborar o seu próprio portfólio. Com a produção de um projeto profissional no final do curso. Você aprende com professores que também são profissionais da indústria e tem acesso a diversos eventos com especialistas na área. A EBAC conta hoje com 95 mil alunos e mais de 150 cursos diferentes, desde games e programação, até negócios e moda. Todos os cursos podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão. Então clica no primeiro link da descrição e usa o código GAMERA2024 para receber um desconto de 200 reais e começar a transformar a sua paixão na sua profissão com a EBAC. Agora, o livro não entra muito nessa parte de estratégia, de monetização, então a gente vai ter que fazer algumas suposições aqui. O que eu assumo é que a esse ponto eles já tinham solucionado aquela peça que faltava. Como motivar o jogador a jogar Destiny para sempre? E acontece que a resposta estava em Dragon Tavern. Se você já jogou um MMO, ou mais especificamente, se você já farmou em um MMO, você vai saber exatamente do que eu estou falando. A resposta era LUT. Quer dizer, as pessoas aceitam jogar a exata mesma dungeon nesses jogos por dezenas, centenas de vezes, só por aquela chance de conseguir um item raro. Por que não fazer a mesma coisa em Destiny? Bom, ainda existiam algumas dúvidas. Os MMOs costumam focar na progressão de personagem. Eles são, afinal, geralmente RPGs, com combate baseado em números. Uma arma de 200 de dano tem o dobro da eficácia de uma de 100. Mas um shooter é muito mais sobre a habilidade do jogador. Sobre seus reflexos, precisão. Não era óbvio na época que um item com stats melhores seria motivação suficiente. Mas... Foi. Quando Destiny lançou em setembro de 2014, ele foi considerado, sem dúvida nenhuma, uma decepção. Mas o loop de gameplay, aquela corrida por um loot cada vez mais raro, se provou irresistível. Agora, um ano depois do seu lançamento, muitos dos problemas já tinham sido consertados, quantalizações e DLCs, então a Banji decidiu olhar pra frente. As microtransações foram introduzidas em Destiny em outubro de 2015, de uma forma inofensiva. Tudo que você podia comprar com dinheiro real eram emotes. Alguns dias depois, vieram as loot boxes. Mas ainda assim, tudo que elas dropavam eram máscaras puramente cosméticas. Em dezembro, foi a vez do SRL Record Book, uma espécie de precursor do Battle Pass, onde você cumpria desafios pra ganhar mais itens cosméticos. Contanto, é claro, que você pagasse 10 dólares pelo privilégio. E em abril de 2016, a Banji ultrapassou aquela linha pra onde não existe mais volta. As loot boxes agora continham itens que afetavam o gameplay. As coisas só ficaram piores a partir daí. A monetização em Destiny 2 acabou sendo tão... como eu posso dizer? Nojenta que quando você pesquisa Destiny microtransações no Google, tudo que aparece são esses fãs cansados que não aguentam mais gastar tanto dinheiro no seu hobby. Agora, enquanto os jogadores reclamavam, a Banji trazia pra casa uma fortuna. Em algum ponto, eles perceberam que não tem porquê lançar mais jogos. Se você ainda espera um Destiny 3, ou 4, ou 5, pode esquecer. Destiny não é mais um jogo. Ele é um serviço. O seu sucesso foi tão explosivo que todas as grandes empresas decidiram adotar esse modelo de jogo como serviço. E, assim como Destiny, quase todos esses jogos são lançados de forma incompleta, seguindo aquela filosofia de tudo bem, a gente conserta depois. Eu não sei se você lembra da história da galinha de ovos de ouro. Eu não lembrava. Então, eu fui pesquisar. No final da história, o homem cansa de esperar um dia inteiro pra ela botar o ovo e decide matar e abrir a galinha pra pegar todos os ovos que ele imagina que estão dentro dela. Só pra descobrir que não tem nada lá. Quando a indústria de jogos inteira decidiu ir atrás desse modelo de jogos como serviço, foi quando ela matou a sua galinha. São tantos jogos que tem o seu servidor desligado hoje em dia que a gente nem presta mais atenção. Mas a verdade é que eles estão se canibalizando. Porque tem só 24 horas no dia, onde eu vou arranjar tempo pra entrar no seu novo metaverso. Esses jogos não só competem entre si, mas com a Netflix, a HBO Max, Audible, jogos de futebol, tarefas domésticas. O próprio tempo se tornou a moeda mais valiosa dessa indústria. E não existe tempo o suficiente pra todo mundo. Mas a verdadeira tragédia é que o loot de Destiny só serviu pra esconder o fato de que você tá fazendo as mesmas missões em loop. O seu legado foi reduzir uma mídia inteira àquele farmar de um MMO. E não existe tempo que eu posso explicar. E não existe tempo que eu posso explicar.